Bom, esse é um grande jogo, jogo pegado e empatando agora 2x2 com a equipe do Jotogê, os três clássicos do jogo e agora a segunda fase do Guarapuavano, somente 16 equipes e agora a clássica aí, a gente sai de 16, vai ficar aí 8 equipes ligando para o título campeão, né? É, o jogo hoje, né, nós não tinha banco, né, é complicado, sem banco jogar aqui no ginásio aqui, no Joaquim, é grande, a quadra é ruim, a gente, eu que nem eu, que tive que jogar hoje sem ritmo, né, e os P.A. são ligeiros, os P.A. deles são bons. Agora vamos para a última rodada, né, nós fomos a 4 pontos, né, vamos para a última rodada aí para definir o grupo, tentar a classificação, né, que a vitória nós dava a classificação hoje, mas infelizmente não deu, né, conseguimos um pontinho só, mas acho que pelo jogo que foi, está de bom tamanho, né, e vamos para a última rodada aí, tentar classificar, né, Alencar, e ficar entre as oito aí para, quem sabe, brigar por um título, né. E essa parceria aí com o pessoal lá do Jordão, lá com os Pires, lá está dando certo, né, né, Bojo? Ah, na verdade, né, o Carneiro já ajuda nós ali, né, ano passado, ajudou o ano inteiro, né, tivemos felicidade de ganhar aí, ano passado, ganhamos já esse ano aí, né, agora para o Havana, né, e agora complicou um pouquinho o Nobertão, né, infelizmente montamos um grupo onde não sei o que aconteceu, uns P.A. não estão vindo jogar, né, então complicou um pouquinho o time, né, mas vamos brigar com os P.A. que estão vindo, eu acho que eles têm futebol para também chegar. Fugindo um pouco aí do assunto do masculino, agora mudando para o feminino, infelizmente Guarapuá vem no Obertão, não tem aí, aí, aí campeonato ainda feminino no Obertão 2018. A gente sabe que a equipe de vocês jogaram esse final de semana lá em Candói, com a equipe do Candói, como que foi o jogo lá de vocês na semifinal? Ah, na verdade, é, eu acabei não indo no jogo, né, foi só as meninas, por umas dificuldades, né, que a gente vê, né, eles acabaram perdendo, eles pegaram uma grande equipe, né, se bem que as quatro equipes que ficou lá, né, são todas, as quatro eram de nível bom, né, e acabaram perdendo, né, para o tipo da mafia lá, o time deles, nós já sabia que para ganhar deles nós tínhamos que ir bem certinho, né, equipe que treina, nós infelizmente estamos meio parados, sem treinamento, né, devido a não ter campeonato aqui em Guarapuá, então fica complicado, você vai treinar uma vez por semana, mas também não tem um jogo para pegar ritmo, né, então, é, eu acho que dou os parabéns às meninas que foram até lá, não conseguiram passar, mas isso faz parte, é, entrar num campeonato não é todo campeonato que você vai entrar para ganhar, né, lógico que a gente quer isso, mas não consegue, então, as meninas estão de parabéns e sobre aqui, a gente não sabe bem o que, é, o que falar, porque um pouco, creio eu que o Sérgio deixa desejar assim para o feminino, né, deixa um pouco desejar, e também eu acho assim que o futebol, o pessoal que toca aí, o time feminino aí, das equipes, estão meio desmotivados, né, não sei o porquê, qual o motivo, né, então eu acho que fica assim, metade para metade, metade, acho que é um pouco incentivo do Sérgio e metade dos times também que não, incentivo, se o Sérgio não quer fazer, acha um ginásio, acha um cara que faça o campeonato e sai do mesmo jeito, né, não precisa esperar a liga fazer, mas fazer o que? Paciência, a gente fica que nem triste, porque, ó, que eu participei do campeonato do Candói lá agora com 20 equipes, então, não é 20 equipes de Candói, é toda, a região inteira ali joga lá, então é muito triste, é uma cidade que tem bem maior que o Candói e não consegue atrair time de cidade vizinha para fazer um campeonato aqui, esse eu não entendo o motivo. E quem perde, as equipes femininas, que é ver que eles se preparam, né, o ano todo para participar aqui da cidade, a gente perde para uma cidade que é o Candói, perde ainda também, eu que já aprendi vários campeonatos aqui da região, de Nascimento Martins, Fernando Pinheiro, Terceiro Soares, né, Bocha? É, na verdade, quem perde somos nós, né, que eu voto mesmo, e as meninas estão me cobrando no grupo lá, ó, mas quando que nós vamos jogar, daí obriga o que? O brigo é a gente participar dos campeonatos fora, só que eu, por mim, participar fora não é o problema, a gente participa, só que, você sabe, Alencar, que não é só você ir lá e colocar o time lá fora, tem um custo, tem viagem, tem isso, tem aquilo, então fica complicado, a gente tem dependido de um campeonato aqui, entendeu? Só que, acho que, aqui, a tendência do futebol feminino mesmo é acabar, é acabar, eu gosto do feminino, sabe, minha esposa joga, tem, a maioria das pessoas que fiz amizade foi através do futebol masculino e feminino, né, e tô vendo que tá indo, assim, por um caminho que não vai ter volta de futebol feminino aqui em Guarapuá. Obrigado. Obrigado. Obrigado.